Tem uma técnica exclusiva de transformar fotografias em imagens que seriam tateadas, ou seja, tem a foto, mas muitas vezes o deficiente visual não tem acesso, ou não consegue porque ela simplesmente é lisa. O que acontece? Uma transformação dentro de uma exposição está tornando realidade esta experiência de tatear uma fotografia. É a inclusão total num processo transformador na vida de tanta gente. Olha que legal! Vamos fechar os olhos para enxergar melhor? Sim, usar outro sentido para interpretar uma obra de arte. Por que não? Assim agora dá para ver. Aqui é a boca. A boca. E esse detalhe aqui? Cabelo, orelha. Aqui é a orelha. Não é para ver nem melhor nem pior, é para ver diferente. Essa é a proposta de um trabalho exposto aqui no Palácio Cruz e Souza, no centro de Florianópolis. Sessões de fotos feitas para cegos, trabalhadas em resina líquida para que eles possam tatear e sentir na ponta dos dedos o conteúdo. Para quem não é cego, tem essas vendas aqui, que permitem viver melhor essa experiência. Aqui, tem vendas para todo mundo. É só chegar. É preciso mesmo, porque a criançada vem em peso. É o incentivo que as professoras dão para ampliar a visão de quem está crescendo. Eu não estou vendo nada, só dá para sentir que tem duas pessoas aqui, que elas estão meio juntas. Parece que é uma pessoa tocando piano. Aqui, parece que são os braços, mais ou menos. E aqui, essa é a cor do piano. Essa turma veio de São Bento do Sul, a passeio, e levou uma sorte. Gente, o artista está aqui? Quem é? Gabriel. Que legal, né? Conhecer o autor da obra, aí, lógico, brotaram perguntas para o paulista Gabriel Bonfim. Mais ou menos, um pouquinho mais velho que vocês na escola também, eu fiz amizade com uma menina chamada Marcela. E ela era cega, e ela só tinha dois amigos na escola. Eu e mais uma menina. E daí, eu juntei essas duas histórias e pensei em desenvolver um projeto que eles pudessem também guardar as memórias deles através da foto. E isso só tem aqui no Brasil ou tem em outro lugar no Brasil? Só tem aqui, é criação minha e é patenteado. Vocês sabem o que é patenteado? Eu tive que registrar para dizer que é meu em todos os continentes, para segurar que ninguém mais ia copiar ou dar outro nome. Mas, por enquanto, só tem essas duas coleções e é essas coleções que vocês têm aqui agora. Pois é, o Gabriel era fotógrafo de moda. Aí, lançou a dele. Um tipo de fotografia que sai do papel e ganha relevo para ser tocada. O processo foi começar a estudar uma forma de mapeamento 3D para impressão em 3D também. Só que a parte mais difícil foi a se basear na estereolitografia, que é o nome da impressão, mas que fosse sensível o suficiente para o entendimento deles. Essa parte, como houve o processo até do meu próprio aprendizado, foi um pouquinho complicado. Até eu começar a ter uns feedbacks dos cegos, dos institutos, para a gente ir limando as coisas a arrumar ou não. Interessante e desafiador. O Marco topou ver as fotos com a ponta dos dedos? Não imaginava que um dia tenha vernissagem para cego. É curioso, né? É demais, demais. Chega a ser emocionante, sabe? Legal, né? Chega a ser muito emocionante. E tudo adaptado, com piso guias, piso alerta nos locais que... na frente da obra. Nossa, maravilha! Não tem como um cego entrar aqui e ele ver a obra tranquilo. O nosso ver, quando a gente fala, é o ver com os dedos. Ele ficou cego num acidente de carro e veio com a mulher visitar a exposição. Essa parte da obra retrata o bailarino Denis Vieira. Denis é conhecido mundialmente nos palcos da dança. Ele é catarinense de Joinville e hoje é solista no Balé Nacional da Ópera de Berlim, na Alemanha. E o Marco, hein? Não é que ele caprichou na interpretação da imagem? Tá, mão pro alo, babado. Quer que eu faça essa posição aqui? Não, isso aí não dá pra fazer. Não, mais ou menos, né? Vira pro outro lado aqui, vira pro outro lado. Mais ou menos. Mais pra cá, mais pra cá. Mais ou menos tá assim, mas acho que ele pula assim. É isso? É, quando é, faz ele não. Pra matar a curiosidade de quem se pergunta como começou isso tudo, a resposta é a seguinte. Foi numa sessão de fotos que o Gabriel fez com o tenor italiano Andrea Bocelli. Ele estava com a família num espetáculo em Istambul, na Turquia. O Gabriel fez as fotos e aí depois pensou, puxa vida, eu fiz as fotos dele com a família, mas ele não pode ver, porque o Bocelli é cego, né? Aí ele pensou, não, tem um jeito. Foi assim que começou esse trabalho. Esse foi o show que inspirou o trabalho do Gabriel. Aí foi só afinar a ideia e investir no trabalho. O próprio Andrea Bocelli contribuiu com isso? Mas ele foi a única pessoa que destacou o que podia melhorar. Na questão da quantidade de relevo, como o material podia ser diferente, talvez, pela espessura, pela aspereza. Isso foi muito importante. Então, eu acho que o Andrea Bocelli foi um papel essencial não só por figurar a tactógrafa, mas também pelo próprio desenvolvimento dela. Legal, né? Boas relações às do artista plástico. Um bom exemplo para quem pensa em apostar para valer numa ideia. Num projeto que às vezes parece fora de alcance. Esse está funcionando bem. E agradando quem vê, seja com os olhos ou com a ponta dos dedos. Porque, na realidade, a pessoa não está se sentindo com a ponta dos dedos. Ela está se sentindo com o coração, com a alma. A pessoa se entrega naquele momento ali que está fazendo. Eu acho muito importante porque, primeiro, que a arte por si só é muito visual. E o fato do Gabriel Bonfim ter criado uma exposição com o objetivo de tornar imagens visuais táteis, eu acho que facilita a compreensão para esse público cego ou baixa visão. Eu acho que colocam ele nessa condição de compreender o mundo do outro, a vida do outro, né? Da pessoa com deficiência. A exposição fica no Palácio Cruz de Souza, no centro de Floripa, até o dia 27 de julho. É só chegar. Da pessoa com deficiência.